Faz tempo que eu ando sofrendo agressão em casa e muitas vezes a gente fica quieto, não tem vergonha de falar para as pessoas, mas agora quando chega um ponto que a gente não tem como mais esconder, a gente procura ajuda. Essa é a realidade enfrentada por centenas de mulheres, todos os dias dentro de casa. Violência física, ameaças verbais. São dias, meses, a maioria das vezes anos de uma vida apagados pela dor, angústia e infelicidade. Os registros de violência contra a mulher têm sido cada vez mais frequentes. Só nos três primeiros meses de 2012, das ocorrências registradas na Delegacia de Polícia Especializada no Atendimento à Mulher, mais de 500 foram enquadradas na Lei Maria da Penha. Número bastante alto, já que durante todo o ano de 2011 foram 1.414. E mesmo com o aumento nos registros, estima-se que o número de casos seja bem maior. Nós temos notado, desde a implementação da Lei Maria da Penha, em 2006, de que as mulheres têm procurado mais a delegacia. Não significando isso, no nosso entendimento, de que tenha havido um aumento do número de casos de violência, mas sim de casos de mulheres que realmente procuram a polícia para relatar essas situações. A Lei Maria da Penha, em vigor desde agosto de 2006, busca garantir a proteção das mulheres que são vítimas de violência doméstica. A Lei Maria da Penha é bastante clara. Ela visa proteger a parte hipossuficiente da relação marido e mulher. Hipossuficiente no sentido de força física, de sofrer maus tratos, agressões. A lei veio justamente para proteger o interesse e o direito dessa mulher. Em fevereiro deste ano, o Supremo Tribunal Federal aprovou uma mudança na interpretação do artigo 41 da Lei Maria da Penha, que diz respeito a lesões corporais. Feito o registro de ocorrência pela vítima, o Ministério Público imediatamente pode processar o agressor, sem necessidade de a vítima dizer se quer ou não realmente processar. Desde 2003, as mulheres vítimas de violência doméstica ou sexual em Passo Fundo, contam com um local de abrigo e assistência social. É a Casa de Acolhimento Institucional Maria da Penha, com capacidade para abrigar até 12 pessoas. Ela cumpre um papel importante dentro da política nacional de assistência social, com equipe, com monitores, onde é feito a acolhida e o encaminhamento das mulheres vítimas de violência, o acompanhamento jurídico em parceria com a Universidade de Passo Fundo. Para mulheres que estão em situação de risco, lugares como este são fundamentais. Depois que ela está aqui acolhida, a equipe técnica, que é uma assistente social e a psicóloga, nós fazemos as intervenções, a escuta psicológica, que é uma escuta sensível, para ver qual a necessidade dessa mulher. Essa mulher, vítima de violência, está na casa há mais de 15 dias. Depois de registrar uma ocorrência contra o marido, veio buscar abrigo. Eu estou bem acolhida aqui, como se eu estivesse em casa, mas longe de agressão, de discussão. Com esta outra mulher, a situação é ainda pior. A agressão veio de alguém ainda mais próximo. Meu filho me bateu, daí eu não tinha para onde ir e vim aqui. Me sinto bem, porque se não fosse aqui, eu estaria, não sei, de repente está na rua, porque não tenho para onde ir. Apesar das ocorrências registradas, grande parte dos casos não são levados adiante. 99% dos casos que chegam na justiça criminal não são levados adiante, porque a mulher procura a tutela civil, resolver a questão do direito de família, de separação, de solução de sociedade de fato, de união estável, procura o afastamento dele do lar, do agressor do lar e pagamento de pensão alimentícia do que propriamente querer processar penalmente pela agressão física que ela sofreu.